Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou indicar mais três álbuns para que vocês escutem, álbuns que eu estou escutando ou vou escutar hoje. O primeiro seria o Inuendo do Queen, que estou ouvindo nesse momento, álbum de 1991, o último álbum antes do Freddie Mercury morrer, tem canções muito bonitas como Inuendo, The Show Must Go On, I Can Live With You, Headlong, These Are The Days Of Our Lives, que estou ouvindo agora, entre outras músicas muito importantes e muito legais. Esse álbum vale muito a pena, é um álbum muito bom. Também quero indicar o Pink Floyd Animals, que é um álbum sensacional, somente cinco canções, Pigs On The Wing, Dogs, Pigs, Ship e Pigs On The Wing, parte dois. Mas é um álbum sensacional, está entre os quatro favoritos para mim, junto com Dark Side Of The Moon, We Share Here e The Wall. E outro que eu gostaria de indicar para hoje também, seria o inesquecível aqui, Strange Days do The Doors. Acho que é um álbum muito bom, um álbum que vale a pena ser ouvido, tem a incomparável When The Music Is Over, para fechar esse disco. Uma boa audição para vocês, meus amigos, tudo de bom, aguardo comentários aqui embaixo, peço para que divulguem o meu vídeo para o maior número de pessoas que também se interessam nesse tipo de tema, e que deem um joinha aí, que você cadastre no meu canal, tá bom pessoal? Um abraço, boa audição.